Na saudade de um amor que está distante Ninguém tem culpa nem sequer nosso destino Se nos amamos e queremos loucamente A vida é bela e seus braços divinos Eu vejo as horas se esvaindo lentamente A vida é bela e seus braços divinos Eu vejo as horas se esvaindo lentamente Se te tenho hoje em meus braços sorridente Sei que amanhã você estará longe de mim Separado nós sofremos amargamente Os caprichos deste amor que não tem fim Volte depressa pra meus braços novamente Porque a saudade já está me deixando louco Quisera estar em teus braços eternamente Porque uma noite com você pra mim é pouco Quisera estar em teus braços eternamente Porque uma noite com você pra mim é pouco